Olá, boa tarde pra você que está acompanhando a programação da TV Guará. A partir de agora você vai ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse fim de semana. Festas, shows, a programação completa da diversão você confere aqui na Agenda VDR. E pra declarar oficialmente que sextou, eu começo as dicas da semana com o baile do Contatinho na Vila SLZ. E pra comandar esse baile tem os DJs Rogério Mix, Sibeli e Wolf, a partir das 10 da noite. A sexta mix no Bar do Boleiro, no Turu, apresenta a cantora Priscila Carvalho fazendo o melhor da música ao vivo a partir das 8 da noite. Parceiro Paz, Lucas Seabra e Elin Ribeiro embalam a sexta no sertão no Tabela SLZ com o melhor do sertanejo e forró das antigas. O Espaço Fronteiras, no Vinhais, recebe mais uma edição da sexta do vinil. E pra comandar a sequência roots tem a pioneira Radiola Reggae e Rádio Zayo, com os DJs Marcos Vinícius e Joaquim Zayo. Já no resenha SLZ, as pedras vão rolar os comandos dos DJs Adriano Son, Henrique Chaves e a equipe Hot Fire, em comemoração ao aniversário do DJ Spider. O resenha SLZ fica localizado no Reviver Centro Histórico. Finalizando as dicas da sexta, hoje, às 9 da noite, o ator e cantor Tiago Abravanel se apresenta pela primeira vez aqui em São Luís, no show Baile do Abrava. Tiago e sua banda interpretam diversos ritmos e estilos musicais, numa proposta de festa dançante. O show integra a proposta do evento Winnie Celebration e acontece no Blue Tree Town, em São Luís. Pra quem curte o som de barzinho, neste sábado tem Guilherme Guimas e Samuel Carvalho no Cezal Abar e Capofinho da Tia Dica Reviver, a partir das 8 da noite. Os DJs Marzinho Mix e Bruno Chimenez prometem agitar o Ibiza Clube na segunda edição do Baile da Penha, a partir das 10 da noite. Forró Conchote, Alisson Fernando e a dupla Fernando e Franco são as atrações deste sábado no Tapera Mix, na casa de shows Tapera SLZ. E o sabadão também vai ser marcado pelo ensaio do MF. O cantor Matheus Fernandes e os seus convidados Bruno Chinoda, o DJ Rogério Mix e os grupos Argumento e os Passas prometem agitar a Casa das Dunas. No Rodatória Roots vai rolar a sétima etapa do Reggae das Antigas, com o DJ Paulo Henrique, Valdinei e Iron Black, às 9 da noite. O Boteco do Peru apresenta no Domingão o Pagode no Boteco, com o Sambadiano e o convidado Daniel Pontes e Dudu, a partir das 5 da tarde. E o roteiro da Programação Cultural da Feirinha São Luís, deste domingo, vai ficar por conta da Banda da Feirinha, Expocinho 2019, Capoeira Raízes do Brasil, Marcelo Rebelo, Mariana Rosa e os Passas, a partir das 8 da manhã. No Boteco Prime Fundo de Quintal, no Veracruz, a Domingueira fica por conta do grupo Black Resenha Sambi Pagode, a dupla Tony Rony e o DJ Movic, a partir das 5 da tarde. Ivan Marques, Grupo Cadencio e o DJ Wolf são as atrações da tardezinha mais top da ilha, a partir das 3 da tarde, na Garden House, a mansão do pagode em São José de Ribamar. Com tantas dicas assim, fica até difícil escolher, né? Eu sei, mas olha, vou ficar torcendo pro fim de semana passar bem devagarinho pra gente aproveitar muito. E falando em diversão, vamos ver a galera que se divertiu no fim de semana passado, seguindo as dicas da Agenda VDR. Coloca na tela. Os amigos Rafael Luiz, Milena Lobato e Paloma Reis curtindo a noite na casa de shows Tapera SLZ. Marcelo Diniz e sua selfie do espelho também no Tapera SLZ. Os DJs Henrique Chaves, Marcos Vinícius e Joaquim Zayo no Resenha SLZ. As amigas Valéria Monteiro e Amanda Freire, lindíssimas curtindo o Tapera Mix. E você, quer ver sua foto aqui na semana que vem? Então não perde tempo. Junta sua galera e tire uma foto em um dos eventos que você viu aqui e publique no seu Instagram com a hashtag Dica da Agenda VDR. A Agenda VDR vai ficando por aqui, mas sexta eu tô de volta. Me acompanhe no Instagram, arroba Neliane Gomes F. Beijos e até mais!